E eles realmente me trouxeram numa academia, sensacional. Eu tô vendo aqui vários atletas, inclusive, dá pra ver que vão competir também no mesmo show. Talvez alguns amadores, outros profissionais. Mas aqui, ó, vocês podem ver, o André vai dar uma passada pra ver como é que é. Ele vai mostrar como que funciona a parte de proteínas, como que é a organização de tudo. Abertura rapaziada, se liga só a curiosidade daqui é a maioria dos supermercados você tem que depositar uma moeda pra poder retirar o carrinho mas na hora de entregar você retorna essa moeda de novo e por incrível que pareça esse foi o único mercado que nós encontramos que não precisa fazer essa manobra e a sacola ficou no carro peraí deixa eu pegar a sacola negão, deixa eu te falar um negócio nesse texto que eu vi acredito que os caras falaram que nunca viram tilápia ô desgraça mano, a tilápia aqui é escassa vai tomar no cu mas vai dar certo em nome de Jesus vambora, aí falta essa tilápia e depois a gente mata tudo que a gente precisa entendeu? olha, tem uma tragédia tilápia pegando um pouco de salmão falta algumas coisas também que eu já vou poder pegar pra finalização ó, ovos alguns produtos de limpeza arroz, água e já era só isso mas aqui ó vocês podem ver o André vai dar uma passada pra ver como é que é ele mostrar como que funciona a parte tudo de proteínas como que é a organização de tudo porque é tudo não tem um açougue que você vai lá e escolhe igual no Brasil aqui já vem tudo montadinho você pega, leva e já tá tudo certo tem alguns que já são pré-prontos alguns já são cozidos ovos o salmão já foi já foi que é só aquele link que eu quero ovos ketchup zero tilápia pano de limpeza papel toalha água e foda-se é muito bom nossa cozinha ó que da hora bem clean né o negócio não é curtiu eu achei melhor mais confortável assim do que o outro porque é que o outro é mais antigo né o outro é maior mas mais antigo esse aqui é bem mais moderno tem tudo muito perto mercados melhores lá em Milão não tinha os mercados bons próximos tinha vários carrefus de lá não tinha praticamente nada aqui a gente encontra quase tudo só falta atidato infelizmente mas de resto os mercados são grandes aqui próximos 5 minutinhos academia única que a gente vai treinar hoje que é um pouco longe 30, 40 minutos mas o resto tudo certo dentro da logística então esse é o nosso ambiente que a gente vai estar todos esses dias aqui é o kit que nunca falta como falei pra vocês o meu iso hidrox que sempre na reta final de preparação praticamente a preparação inteira seja off-season ou contest eu sempre uso ele minha glutamina pra imunidade e a creatina que não pode faltar pra você suplemento de qualidade e sabe que creatina é de uso crônico então você deve usar todos os dias independente seja de manhã à tarde à noite se você treina ou não use todos os dias na sua dose no seu momento e agora vamos fazer uma refeição e let's go academia fazer um treino de costas e bíceps estímulo de abdômen deixa eu ver ir embora comer e sair fora partindo fala um pouco aí do restante de comida que tem 200 gramas de salmão salada e coragem um pouco de café ai que beleza e alegria contagente fala rapaziada se liga só cumprindo a nossa rotina estamos aqui fazendo o nosso segundo treino aqui em London conseguimos uma academia através do Fabrício e Diogo que são caras que acompanham o nosso trabalho logo que viram que eu estava aqui e falaram Brunão se precisar de alguma coisa estou à disposição o Fabrício e o Diogo já se disponibilizaram eu falei que precisava da academia para treinar e gravar o conteúdo para vocês que a gente sabe que vocês não podem perder tudo o que está rolando aqui então hoje a gente vai fazer um treino em estímulo de costas só são três exercícios com conexão a gente está praticamente três dias do show são três dias do show na verdade hoje é quarta-feira então temos só amanhã de treino sexta-feira descanso sábado de manhã às dez da manhã aqui é a primeira categoria nossa então só temos aí amanhã de treino para poder finalizar a nossa preparação então hoje é só um estímulo bem com bastante conexão sem muita carga com 40% da carga que eu normalmente utilizaria e é isso sem mais delongas vamos de treino espero que vocês estejam gostando todo esse trabalho que estão fazendo aqui deixe a sugestão do que querem ver também que a gente pode acatar a sua opinião você sabe que a opinião de vocês vale muito e também o seu comentário positivo para que motive cada vez mais o nosso trabalho aqui fechou vambora back day tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.